Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Estamos aqui para mais uma gameplay do nosso campeonato do Super Monaco GP2, segunda temporada, beleza? No último vídeo nós corremos o grande prêmio do México, a sexta corrida e chegamos em terceiro, ganhamos lá do nosso rival lá, vamos agora para a próxima corrida, deixa eu ver qual que é, vamos apertar aqui o Start, World Champion, continue, aqui ó, a gente já correu a sexta e agora é a França galera, vamos lá, vamos correr e vamos selecionar o rival de novo, o mesmo aqui ó, a gente já empatou com ele, tá? Aqui embaixo vocês vão ver aqui ó, o placar aqui ó, aqui embaixo aqui ó, tá vendo ó, um wins, um loses, um também, então vamos selecionar o cara aqui e vamos para cima, vamos tentar classificar bem, se eu não me engano aquela curva lá em cima lá, aquele bico lá tem que dar uma diminuída, aqui ó, aqui é a placa vermelha, vocês vão ver ali ó, viu? aqui é só chinquene para, aqui não precisa tá, você vai sair um pouquinho ali, mas não tem placa para você se arrebentar, depois é só contornar aqui e aqui, são curvas aí, tem uma chicane aqui no final, também é tranquila, não tem pneu para você bater, e vamos tentar largar, ixi, oitavo, muito longe, mas vamos ver, vamos ver onde que, ai, o rival vai largar em segundo galera, ah, meu Deus do céu, aí quebra nossas pernas, ah, beleza, vamos para cima, nossa, que largada é essa rapaz, eu estava em terceiro, quer dizer, eu estava em segundo, agora estou em terceiro, só que agora essa curva que vai vir lá, vai me quebrar as pernas, até que não, puxa vida, fizemos uma boa largada, hein, vamos manter a concentração aí, que o nosso rival está logo atrás, ah, essa chicane aqui vai me quebrar, ah, é por pouco que eu não passei os dois, só que eu evitei a batida também, né, agora eu vou pegar eles na reta aqui, peraí, aí na reta não vai dar, vou ter que tirar o pé um pouco, tirar o pé um pouco, porque vai vir aquela curva lá, e eu vou me ferrar, vamos, vamos comboiando aqui, passar na hora certa, hein, a hora certa é no finalzinho da volta, olha lá, é agora, passagem espírita é essa, hein, galera, e tá lá, estamos em primeiro lugar no Grande Prêmio da França, que maravilha, agora vamos abrir, hein, eles estão no meu retrovisor ali ainda, na terceira volta, olha, eles estão chegando, os lazarentas, passaram, aquela curva ali, eles não diminuem muito, vai ser um jogo complicado, a única coisa que eu não posso fazer, é bater neles, se eu bater neles, eu vou perder muito tempo, eu consegui já um bom espaço, para o terceiro, para o quarto, vai ser de novo, aquela passagem espírita, não, eu não estava meio longe, nossa, quase que eu bati, rapaz, eles vão chegar em mim agora, vem a curvinha ver, aí, consegui fazer na frente deles, aí, eles vão me querem passar, vou fechar ele, ah, isso que eu não podia acontecer, é, meu, felicidade durou pouco, vamos tentar, vamos tentar chegar de novo, agora eles abriram bastante, agora eles abriram bastante, ai, enterrei a curva aqui, eles abriram bastante, mas vamos tentar, vamos tentar pegar eles, na última volta, que daí eu não preciso segurar eles, tem mais duas voltas para chegar, vamos concentrar aqui, para fazer umas voltas boas, estou chegando de novo ali, no mapinha ali, eu já estou mais perto, o importante é ganhar do rival, na verdade, esse primeiro campeonato, que a gente não vai conseguir, chegar muito perto, não diminuindo aquela curva ali, é o que acontece, simbora carrinho, simbora, vamos, acelera aí rapá, opa, cheguei em um aqui, eles deram uma separada, ficou mais fácil agora, de passar, porque com os dois juntos, é muito complicado, tentar pegar o vácuo dele, aquele primeiro, será que é o Senna, não dá para saber, quem quer, lembrar que aqui, tem que diminuir, não adianta você fazer, com o pé embaixo, se não depois aqui, nessa Shinkane ali, você pega aqueles pneus, vai ser naquela última Shinkane, vai ser lá o negócio, vai ser lá o negócio, a hora da verdade, é agora, é agora, concentração, ah, bati nele, não deu, não deu galera, terceiro, bem, terceiro, tá bom, tá bom, tá bom, minimizamos as perdas, chegamos a liderar, ali ó, era o Senna primeiro, e chegamos na frente do nosso rival, que era o mais importante, galera, mais importante é esse, é você ir subindo nas equipes, aí para pegar um carrinho melhor, vamos ver aqui, a classificação, olha só, um pontinho só atrás do cara da Best, vamos chegando, vamos chegando, vamos ver aqui, se a gente consegue trocar de carro, tem que ganhar mais uma dele, não, tem que ganhar mais uma dele, então vamos salvar, aqui ó, round 7, boa, e o próximo é o da Grã-Bretanha, então beleza galera, vou deixar isso aqui para um próximo vídeo, vamos de um em um, videozinhos curtos aí, para vocês conseguirem assistir de boa, beleza? vou deixar aqui o telefone, meu número do WhatsApp comercial, quem tiver interesse em entrar em contato, pode entrar em contato, só peço galera, para quem entra em contato, ou por mensagem, ou por áudio, não liguem nele, porque é complicado para mim atender, beleza? quem tiver interesse, pode entrar lá, dar um oi, dar um recado, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, e também vou pedir para você, se você gostou desse vídeo galera, se inscreva no canal, não custa nada, é de graça, você não paga nada para isso, e ajuda bastante a gente aqui, beleza? Se inscreve, deixe seu comentário aí, que eu vou ficar bastante feliz, beleza? Valeu, muito obrigado pela companhia, e até a próxima. Música Música